A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bem dizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Nossa, a dor como companheira, né? E como é difícil a gente receber a dor com esse acolhimento, com esse sentimento bom, é muito difícil, é um desafio, mas, com toda certeza, a dor é uma porta para a gente evoluir, para todos nós podermos evoluir enquanto espíritos, enquanto pessoas, e a dor é um despertador, né? Eu gosto muito daquele texto do André Luiz, que ele diz que quando uma porta se fecha, a outra se abre, e a dor é um despertador para você, que estava aí distraído com outras coisas, lembrar do seu, do que você veio fazer aqui. Quer aprender a amar o outro? Quer aprender a se... É a reforma íntima, né? Então, eu vejo, assim, a dor como uma bênção. Depois que ela passa, a gente enxerga, né? Todas as bênçãos que ela trouxe. Porque, na hora, né, Nando? Como, às vezes, é difícil, né? Até essa palavra que você colocou é despertador. Quer dizer, desperta a dor. Quando, realmente, a dor, ela vem como um alerta, muitas vezes, para nós, como um freio, né? Porque, às vezes, a gente vai que vai, né? Vai atropelando tudo que vai acontecendo pela vida. De repente, existe uma freada.